I-I-A-U Filha da poesia, mãe da minha emoção Sombra dessa magia, luz da minha razão Joia rara em Sevilha, obra-prima em Milão Escapressa armadilha, alvo do meu tesão Pouso de um delírio, pena da inspiração Fruto em par do idilio, asa imaginação Figa da amizade, elo do meu viver Doce de uma saudade, chama do meu querer Casa da harmonia, rua que eu vou passar Causa dessa alegria, cama do meu sonhar Tombo que se levanta e suplanta a dor H2O na planta, pilha do meu robô Monalisa sem tela, novela sem TV Tudo que rima com ela, eu falo com mais prazer Filha da poesia, porta-voz do esplendor Eu descobri um dia, dona do meu amor Dona do meu amor Dona do meu amor Pouso de um delírio, pena da inspiração Fruto, empardo e tílio, asa imaginação Viga da amizade, elo do meu viver Doce de uma saudade, chama do meu querer Casa da harmonia, rua que eu vou passar Causa dessa alegria, cama do meu sonhar Tombo que se levanta e suplanta a dor H2O na planta, a pilha do meu robô Monalisa sem tela, novela sem TV E tudo que rima com ela, eu falo por mais prazer Filha da poesia, porta-voz do esplendor Que eu descobri um dia Dona do meu amor IAO, 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 IAO Dona do meu amor IAO, 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 IAO Dona do meu amor IAO, 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 IAO Dona do meu amor IAO, 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 IAO IAO, 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 I